Renato Enoch No cavaquinho de quatro cordas Gregorio André Na beleza, no charme, na voz Nossa musa, Paula Sanches Puxou o Fermente Moro De pandeiro com platinelas Cadu Ribeiro Somos os donos de Sapa E estamos muito felizes em acompanhar o mestre Riachão Esse retrato fiel da Bahia Fala cavaquinho